E peço, 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 peço É o implacável, respeita a céu e eu gosto Ela só quer o desenvolvido, que domina a favela Passa jogando o cabelo, vem, esfrega na tcheca A safada fica louca quando vê o menor de peça A safada fica louca quando vê o menor de peça Passo nele, esfrego nele e me amarro na peça Passo nele, esfrego nele e me amarro na peça Passo no, assso, no, assso, no, assso, tem E aí Dorsu, 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 dorsu do mena Os jogam fãs do mundo e o meu lá E aí E aí E aí E aí Faço, 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 faço nele Esfrego nele E minha ropa na paça Gosto, gosto do menor Ela só quer os envolvidos que dormem na favela Passa jogando o cabelo, vem esfregando a queca A safada fica louca quando vê o menor de peça A safada fica louca quando vê o menor de peça A safada fica louca quando vê o menor de peça Legenda por Sônia Ruberti